No feriado de carnaval, muitos turistas preferem se hospedar aqui em Lauro de Freitas, pela proximidade com a capital e a tranquilidade das praias daqui da região. Tem um público família também e tem um público que quer conciliar o carnaval, o agito lá do carnaval de Salvador com também um descanso, um relaxamento aqui nas praias aqui da região. Então aproveitam dois, três dias de carnaval e depois pegam dois, três dias de praia. Para receber os foliões, os hotéis já estão com os preparativos a mil. Estamos já com a equipe montada para poder fazer o melhor serviço possível, como é o real padrão do Mais Hotel. Estamos com a previsão de ter um ponto de café da manhã extra para poder proporcionar o maior conforto para os nossos hóspedes. Com a ocupação a gente precisa adaptar algumas estruturas. A parte de estacionamento também com vagas extras para atender a todos os veículos dos hóspedes. E é isso, é o verão aí contribuindo, a piscina aqui para ter um lazer agradável. Nossos quartos são bem estruturados, espaçosos, temos categorias de apartamentos variadas. Se você é daqueles que deixa tudo para a última hora, corre que ainda dá tempo de garantir presença no maior carnaval do mundo. A expectativa desse carnaval é mais um carnaval de sucesso, de casa cheia. Estamos com dias já bem procurados, bem movimentados, muitas reservas confirmadas, mas ainda tem disponibilidade para quem chegar nos 45 do segundo tempo. O Mais Hotel fica localizado na rua João Chargas Ortins, no bairro do Miragem. Os interessados podem realizar a reserva pelo site do hotel. E as diárias para esse período custam a partir de R$ 250.